Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem. Vamos ao vídeo de hoje? Olha só, vou falar sobre o concurso unificado do eleitoral, do TSE unificado. Houve uma pequena alteração que eu acho que é prudente você saber para poder se dar bem nesse concurso. Muito bem, quem sou eu? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Cote. Eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo na descrição deste vídeo você vê todo o meu portfólio, o que eu faço, a minha breve biografia, está tudo aqui embaixo. Tenho material grátis para você aqui embaixo. Enfim, está tudo aqui. Dê uma olhada na descrição deste vídeo. Importante que você dê like, comente, menino, menina, isso é de lei, isso é de rigor, não saia sem fazer isso. Isso ajuda o nosso vídeo, ajuda o canal. Deixe seu comentário. Eu sempre leio todos os comentários. Com alguns eu até consigo interagir. Então, quanto mais comentário, quanto mais visualizações, melhor para o vídeo, melhor para o canal. Obviamente, o canal vai crescer. Hoje já somos uma pequena cidade do interior. Aliás, se puder, seja membro do canal também. Assine aqui o canal, subscreva o canal. Tem uma série de benefícios. Vamos lá, então, agora. Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Gente, vou deixar o link, se eu lembrar. Vou deixar o link aqui embaixo. De uma alteração importantíssima para você que tem interesse no concurso unificado da Justiça Eleitoral, ou TSE unificado, ou TRE unificado. Vamos lá, então? O TSE altera normas gerais para seus concursos públicos e autoriza a seleção unificada. Veja as regras aqui. Para participar do concurso unificado do TSE, os tribunais regionais deverão entregar um termo de adesão com indicações das vagas que pretendem ofertar. Isto é, além de dizer, ó, eu quero participar, os TREs têm que dizer quais são, obviamente, as vagas e o que se pretende ofertar. Vamos lá? O TSE publicou uma resolução que estabelece novas regras para a realização de concursos públicos para preencher cargos efetivos da Justiça Eleitoral. Está, entre as novas determinações, está a autorização para o TSE realizar concurso público unificado. Então, primeiro, nessa resolução, autorizou o TSE a fazer o concurso unificado. O documento publicado no Diário Eletrônico do último, agora, dia 17, altera a resolução até então vigente, que é de 2013. A norma, agora, foi aprovada pelos ministros do TSE na sessão administrativa do dia 10 de outubro em decisão unânime. A resolução diz que esse processo de seleção unificado deverá ser coordenado pelo TSE com a participação dos tribunais regionais eleitorais. Os TRS, regido por um edital único, então, o edital vai ser o único para todo o Brasil, para esses TRS que aderiram, obviamente. No qual vai constar a quantidade de vagas do TSE e dos TRS que aderirem. O projeto é semelhante ao concurso nacional unificado, ou CNU, que a gente já conhece bem, ou o ENEM dos concursos, que está sendo realizado pelo governo federal para preencher vagas abertas no serviço público neste ano. Para participar do concurso unificado do TSE, os tribunais regionais eleitorais deverão entregar um termo de adesão assinado pelo presidente com indicações das vagas que pretende ofertar. Conforme a resolução, não poderá aderir ao processo seletivo unificado os TRS que têm um candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade vigente. Essa é uma regra importante, porque precisa, os concursos nos TRS aqui, para aderirem a esse concurso nacional unificado, você precisa passar o prazo do edital anterior, isto é, nós não podemos ter nenhum edital vigente naquele TRE. Vamos lá, segundo o órgão, ainda há previsão para a republicação de um edital de concurso unificado do TSE, mas o processo deverá seguir as regras gerais dos concursos do órgão. E claro, teremos reserva de vagas, como a gente sabe, que são as reservas legais, 20% das vagas para pessoas pretas, 10% para candidatos com deficiência e 3% para indígenas. Deverão concorrer às vagas reservadas às pessoas negras candidatas, candidatos e candidatas, que se autodeclararem como tais no ato da inscrição do concurso público, conforme o quesito raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui é complicado, porque, só para dar um exemplo, segundo o IBGE, eu sou pardo. Então, pardo entraria nessas regras aqui, mas como é que eu faço? Provavelmente eu não passaria depois na comissão ou pela comissão de heteroidentificação, quer dizer, a comissão muito provavelmente me reprovaria. Vamos lá? Então, nós teremos tudo isso aqui, teremos as vagas indígenas, e aqui das vagas indígenas podem concorrer aquelas que se autodeclararem também como tais no ato de inscrição do concurso público, também conforme o quesito raça do IBGE. E aqui diz que, independentemente, se que é importante, da pessoa candidata residir ou não na terra indígena. Então, a pessoa pode morar na cidade, mas é indígena, né? Ah, e se assim vai, daí os critérios de desempate, a pessoa mais idosa, depois a pessoa que, com o maior tempo de serviço prestado à justiça eleitoral, olha aí, mesários, né? E tudo mais. E aquela que teve o maior tempo de exercício efetivo também na função de jurado ou de jurada. Aqui, pessoas que são convocadas para o tribunal do júri. O concurso está aí, né? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Espero que você consiga ver. Acabei de ver aqui no meu celular. Enfim, as regras estão começando a ficar um pouco mais claras. Claro que no começo é bem assim. A gente ainda não sabe exatamente o que pode vir, mas devagarzinho as regras estão sendo criadas. Essa resolução do TSE já começou a organizar um pouco mais esse concurso. E eu espero que tenhamos um concurso e que você, que tenhamos um concurso, seja tudo bem, né? E que você consiga também o seu propósito, o seu objetivo, desde que, meu caro ou minha cara, você esteja estudando antecipadamente. Porque essa história de estudar em cima da hora não funciona para ninguém, não funcionaria no concurso público mesmo. Até porque você tem uma quantidade grande, ainda mais concursos da área eleitoral. Você tem muito concurso, concurso grande, com muita matéria para estudar. Valeu? É isto. Ufa! Um abraço, fique de olho, fique atento nas notícias. Sempre estou trazendo novidades aqui. E é isso. Muito obrigado pela minha campanhada. Deixa o seu like e diga aí, professor, eu fui até o final. Vamos colocar esse nosso canal para frente, essa nossa pequena cidade do interior. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.